Eu sou Luquinha, tô chegando dessa vez, não tô sozinho Apresento o Juquinha e o Tom Se liga nesse reggaeton Se liga nesse reggaeton Reggaeton, reggaeton Eles são os melhores amiguinhos Conheci ele no parque Tava brincando sozinho E então ele pediu pra brincar com o Caim No castelinho de areia, futebol e avião Brincamos o dia todo, foi maior dimensão De tardezinha fomos embora já cansado de brincar Vamos ver o desenho do GB que vai passar, que vai passar Vamos ver o desenho do GB que vai passar, que vai passar Eu sou Luquinha, tô chegando dessa vez, não tô sozinho Apresento o Juquinha e o Tom Se liga nesse reggaeton Se liga nesse reggaeton Reggaeton, reggaeton Eles são os melhores amiguinhos Conheci ele no parque Tava brincando sozinho E então ele pediu pra brincar com o Caim No castelinho de areia, futebol e avião Brincamos o dia todo, foi maior dimensão De tardezinha fomos embora já cansado de brincar Vamos ver o desenho do GB que vai passar, que vai passar Vamos ver o desenho do GB que vai passar, que vai passar, que vai passar